Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês estão tendo dificuldade em tocar todos os hinos lá na igreja? Vocês estão tendo problema de resistência? Você que toca em banda, banda militar ou a banda da sua cidade, você tem aquele probleminha que quando já chega no meio do ensaio, você está cansado, você já está se sentindo meio fatigado, você percebe que as notas não vão sair muito legais? Ok. Então eu tenho uma sugestão bem interessante para vocês, e é para vocês pensarem, obviamente, tá? Tecnicamente, nós músicos, nós trompetistas principalmente, deveríamos ser muito superiores àquilo que a gente faz musicalmente. O que eu quero dizer com isso? A maioria, principalmente a maioria das pessoas que eu conheço, que me mandam mensagens e tal, eu percebo que elas só pegam o instrumento na hora de tocar. E elas estudam muito pouco o instrumento, elas praticam muito pouco o instrumento. Sendo assim, elas sempre vão estar tocando no limite delas. Elas nunca tocam com reserva. Sabe, quando a gente vê um profissional tocando, quando a gente vê um artista do trompete tocando, e a gente fala assim, nossa, como ele toca fácil, como ele toca fluente, como ele toca bonito. Sabe por quê? Porque, tecnicamente, ele é muito superior ao que ele faz musicalmente. Então, a dica aqui é a seguinte, procurem estudar mais, procurem praticar mais. Vocês têm que construir uma base para tocar, certo? Vocês têm que ter punch para tocar. Se vocês dependerem desses fatores que são super importantes, somente na hora de tocar, vocês nunca vão tocar com reserva. Vocês nunca vão tocar com aquela confiança. Mas, se vocês diariamente, ou quase que diariamente, praticam, vocês praticam de forma regular, praticam um determinado número de estudos, da forma correta, é lógico que quando vocês vão tocar, vocês sempre vão ter mais resistência, e melhor que isso, mais confiança. Certa vez, um grande trompetista me disse, quando nós, trompetistas, perdemos a confiança, hum, estamos roubados. Então, pessoal, vou aproveitar aqui e fazer um convite para vocês. Venham estudar o método Rubenck, venham estudar comigo o método Amadeu Russo, o método Arban, e muitas outras coisas na área de membros do canal. Lá a gente tem um grupo de WhatsApp, que todo dia a gente consegue bater um papo, conversar sobre coisas novas, respondo as perguntas. Não fique perdendo o seu tempo, achando que você vai pegar o seu instrumento, você vai lá para o culto e você vai tocar. Não, você sempre vai ser limitado. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Hoje é um vídeo curto, mas é um vídeo, ó, certeiro, para você que quer estudar trompete. Você costuma passar sufoco para tocar? Então, se você costuma passar sufoco para tocar, se você costuma passar aberto para tocar, não consegue tocar as músicas até o final, está na hora de você rever os seus conceitos e vir estudar comigo aqui. Um grande abraço, boa sorte, bons estudos, e até o nosso próximo vídeo.